E fala galera, beleza? Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu queria mostrar esse aplicativo aqui pra vocês, que permite você estar ganhando dinheiro assistindo o vídeo aqui, beleza? Como vocês podem ver, a partir do momento que vocês vão assistindo o vídeo aqui no aplicativo, vai carregando essa barrinha aqui embaixo e vai chegar até o baú, pessoal. Esses baús aqui, dá pra você estar abrindo eles e você vai estar ganhando recompensa, beleza? Vai estar ganhando moeda e vai estar ganhando dinheiro aqui também no aplicativo, ó. Bom, como vocês podem ver, eu estou com 8 dólares e 65, que vale a mais ou menos mais de 40 reais aqui no aplicativo, beleza? Eu vou conseguir tirar aqui quando chegar em 10 dólares, beleza, pessoal? E olha, como é fácil, pra você estar ganhando, você pode também estar convidando amigos aqui no aplicativo, beleza? Você vai estar fazendo o que? Vai apertar nesse baú aqui, onde tem escrito free, e você vai estar convidando amigos aqui, beleza? Cada amigo que você convidar, pessoal, você vai estar ganhando 1 dólar, beleza? Vai estar ganhando 1 dólar por cada amigo que você convidar aqui no aplicativo. E também, pessoal, você vai estar ganhando recompensa se seu amigo manter o aplicativo instalado aqui. Então, é muito massa, pessoal. Então, pessoal, após instalar o aplicativo aqui e fazer sua conta, você vem aqui em render e vai estar botando um código de indicação, beleza? Pra você estar ganhando 1 dólar logo no início. Eu já botei um código aqui, então não vai dar certo, porque não dá pra botar duas vezes. Mas dá pra você estar botando um código aqui e já estar começando com 1 dólar aí no aplicativo. Vou deixar meu código de indicação aí na descrição, beleza? Pra você já começar ganhando aqui no aplicativo. Sem contar também que dá pra você estar assistindo o vídeo aqui e abrindo os baús, beleza? Que você ganhar como recompensa, pessoal. E olha, tem outra promoção do aplicativo também, onde é o Aniversário Especial do aplicativo, ó. Nesse outro baú aqui especial, você já abre ele, já vem com a quantia. Normalmente é mais de 7 dólares aqui. E você vai estar convidando amigos também pra completar aqui, ó. No caso, eu posso tirar com 10 dólares. Então, eu vou estar convidando um amigo pra completar os 10 dólares aqui. E vou estar retirando o dinheiro aqui, pessoal, ó. Então, tem várias maneiras de você estar retirando dinheiro aqui no aplicativo, ó. Se você ganhar moedinhas, dá pra você trocar moedinhas por dólares aqui também, ó. Eu tenho 8 mil moedinhas que equivalem a 0,0 dólares aqui. É porque eu já troquei uma vez. Eu posso também estar comprando baús aqui pra me abrir. Então, é muito fácil pra você estar ganhando os dólares. Então, ao abrir os baús, você também vai ganhando recompensa, ó. Se eu ganhar mais duas notinhas dessas aqui pra completar 20, eu vou poder estar abrindo esse baú aqui, ó. Que eu posso conseguir a recompensa até de 10 dólares. E assim por diante, ó. Essa aqui é de 1 dólar. E tem também essas aqui embaixo, pessoal. Esse aqui é o cartão da Amazon e aqui tem 500 mil moedinhas, beleza? Então, é muito fácil você estar ganhando. O link do aplicativo vai estar aí na descrição. O código de indicação também, beleza, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Até o próximo vídeo e falou!